Na França, o Partido Reagrupamento Nacional recebeu mais de 33% dos votos logo no primeiro turno das eleições legislativas. A sigla, classificada de extrema-direita, pode conquistar a maioria das cadeiras da Assembleia Nacional depois do segundo turno no próximo domingo. Assunto, como sempre, para o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, boa noite para você. Uma repercussão muito grande dessa eleição. Bem-vindo. Muito grande mesmo, Tiago. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Acho que antes de passar os resultados, é importante a gente contar para a nossa audiência como funciona esse sistema eleitoral na França, que é um país semipresidencialista. Nós temos lá, então, dois turnos nas eleições legislativas, no qual um candidato é eleito diretamente no primeiro turno, assim como é no Brasil, se conseguir 50% mais um. E isso acontece em cada um dos distritos. Caso não seja alcançado essa maioria, nós vemos que os candidatos acima de 12,5% competem num segundo turno, que acontece uma semana depois. Portanto, no próximo domingo. E aí nós temos que dos 577 deputados possíveis de serem eleitos na Assembleia Nacional, apenas 76 foram eleitos ontem e os outros 501 ainda esperam esse segundo turno. Aquilo que a gente vê é que no voto popular, Marine Le Pen, do Partido Rassemblement Nacional, o Agrupamento Nacional, um partido nacionalista, bem conservador, até considerado por muitos de extrema-direita, conseguiu cerca de 33%, ficando à frente da coalizão da esquerda, que vai desde a esquerda radical da França em submissa até a centro-esquerda, com 28%. O derrotado da noite foi Emmanuel Macron, que dissolveu a Assembleia depois das eleições europeias e ficou com a sua coalizão com apenas 21%. Tudo indica que é possível que no próximo final de semana o partido de Marine Le Pen consiga ganhar muitas cadeiras e até mesmo ser o partido majoritário no parlamento, que seria muito prejudicial ao governo de Emmanuel Macron, que segue uma outra ideologia. Hoje em dia, então, teremos aquilo que na França chamam de coabitação, onde o presidente é de um partido e o primeiro-ministro de outro partido, onde é uma paralisia do trabalho legislativo e executivo e seria uma dificuldade. Outros dizem que há, sim, também a possibilidade de a candidatura dos partidos de esquerda, conjuntamente com Macron, escolherem uma coalizão circunstancial para tentar barrar o crescimento do partido de Marine Le Pen, mas isso só saberemos daqui uma semana. O fato é que isso tem repercutido de forma bastante grande como uma guinada à direita que já foi observada desde as eleições europeias por aqui.